Eu sou seu filho, filho do homem que um dia beijou a mão do Cristo. O meu pai em casa é muito melhor que na TV. Pai, eu aprendi com você o que você faz de melhor, que é levar o amor, a paz e a graça pra tanta gente. Um beijo. Te amo muito. Quis o destino que ele se tornasse um dos maiores artistas do Brasil. Sua caminhada não foi fácil, mas ele seguiu em frente, mesmo nos momentos em que todo mundo, inclusive ele, não acreditavam que isso seria possível. Hoje, aos 75 anos de idade, Renato é um homem de fé. Fé em Deus, na família e na vida. Assim ele é e assim ele fez o Didi durante todos esses 50 anos. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de lá, se de lá É de lá, se de lá De gibeiro, de lá Peça a vida Combrida A só Solta em vira, vira Hora nossa, Senhoras, me apareceu Ilumina a vida escura e funda o bem da minha vida Da minha vida Quero sonhar sempre Um sonho a cada passo Quero que na minha caminhada não existam obstáculos impossíveis Pois se existirem, eu vou ter de ultrapassá-los Nem que tenha de me superar Porque eu sei que quando o homem ultrapassa seus limites Ele estará bem perto de Deus Eu sou Renato Aragão, Santo Trapalhão Eu sou Mussum, sou Dedé Sou Zacarias Carinho, Passarolinho O qual tu me vê na TV Falta aprender a mentir Entro até numas por ti Minha identificação Registro geral carece de revisão Cara, careta, dedão Isso não é legal em frase de transição Sou Celaconto do Mar Adolescendo solar Não pensem que é um pato torto É só um jeito de corpo Não precisa ninguém me acompanhar Minden 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 10 10 18